Seja salta, falta aqui, aqui, aqui O som, o som, bate, bate, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o vento, vento Só o eco, eco, eco Tem certeza que eu sei o mundo Tem certeza que eu não esquecer nada Eu só sei que é meu criado no mundo E o seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada ponto dessa casa Nos capítulos, nas cavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro passa Pensionou meu coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos capítulos, nas cavetas E na cama bagunçada E o seu cheiro está lutado E cada roupa que eu usava Você foi nesse seu Diretada, sana, dinamada Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, o som, bate, bate, volta, 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 volta Não tem mais nada entre o chão e o vento, vento Só o eco, eco, eco Tenho certeza que você é meu corpo Tenho certeza que não sei seu nada Eu só sei que é meu criado no mundo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada ponto dessa casa Nos capítulos, nas cavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro passa Pensionou meu coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada ponto dessa casa Nos capítulos, nas cavetas E na cama bagunçada E o seu cheiro está frutado E cada roupa que eu usar Você foi nesse seu Te levar a saudade, na mama Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Ah, e a mulher Aí sim Vou tocar de dupla agora, sabe? Esse negócio de mulher É muito estranho